Quero estar mais perto do Senhor Jesus, para vencer o mal que há neste mundo Quero estar mais perto do Senhor Jesus, para vencer o mal que há neste mundo Jesus, para vencer seu Espírito E derrame o seu poder Se esquecer o teu amor Para nos cuidar Jesus, para vencer seu Espírito E derrame o teu poder Se esquecer o teu amor Para nos cuidar Só tu és consolador Pois tudo cabe a ti Só tu és libertador Pois tudo cabe a ti Em que confiamos Oh, Jesus Oh, Jesus Oh, Jesus Jesus Sou tu és consolador Pois tudo cabe a ti Pois tudo cabe a ti Cabe a ti, Senhor Sou tu és libertador Pois tudo cabe a ti Em que confiamos Oh, Jesus Oh, Jesus Senhor Jesus Sou amém, cárte e papai Oh, Jesus 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 Só rola tu eixo, alfa e amêndoa Princípio e fim de todas as coisas Não existe ninguém como tu Não, 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 igual a ti, amê Amê Glorioso leva meu Senhor Digno de louvor e adoração Assim a tua glória, teu poder Vem incendiar meu coração Glorioso é Senhor Digno de louvor e adoração Coração Digno de louvor e adoração Digno de louvor e adoração Aleluia, aleluia Digno de louvor e adoração Digno de louvor e adoração Digno de louvor e adoração E eu venho de novo, para sempre eu te louvaré